Olá, nós conversamos em multiplataforma pela rádio FM Câmara Bauru no 93,9 e nos canais 10 da NET e 60.3 OHF Digital pela TV Câmara. Você também encontra esse programa disponível nas páginas desses veículos na internet e também no YouTube. O advogado, professor universitário, doutor Cláudio José Amaral Bahia, conversa conosco. Cláudio, o nosso convite hoje é para que você nos ajude a entender, principalmente para o público leigo, o indulto. Que instrumento, que ferramenta jurídica é essa que agora, no final do ano, teve uma certa polêmica com repercussão social em relação a como o presidente da República, Michel Temer, usou esse instrumento. Antes disso, precisamos entender, por que que indulto pode ser aplicado pelo presidente? Como que funciona, então, essa questão do indulto, né? Porque, como você disse, aí está às mãos do presidente da República. O Instituto do Indulto é um instituto bastante antigo. Alguns autores sugerem que ele já era previsto na Grécia, Roma, ganhando força depois da Idade Média. E é fruto das monarquias absolutistas. O rei tinha o poder de libertar de vida e morte sobre seus súditos e, então, também tinha o poder de libertar os seus condenados. Curiosamente, ao terminar o período das monarquias absolutistas, quando, então, surgem as democracias e, então, nós destacamos aí a questão das constituições liberais, as americanas, a americana e francesa, esse instituto perdurou. Então, a Constituição americana e a Constituição francesa, 1787, 1791, curiosamente mantiveram o instituto. Até recentemente, o presidente Barack Obama concedeu o indulto. Esse instrumento, ele permaneceu nas democracias. Alguns, inclusive, começaram a comparar como as indulgências papais. E, curiosamente, também, recentemente, o então Papa Bento XVI, quando, do escândalo dos Vatliques, ele acabou dando indulto para o seu mordomo do furto daqueles documentos confidenciais que acabaram sendo divulgados. Esse instrumento, num primeiro momento, não seria compatível com uma república, com um Estado democrático de direito, porque seria uma interferência entre poderes. Mas, numa análise minuciosa, em levando a consideração da teoria de que os poderes devem ser harmônicos entre si, e que eu tenho que fazer um balanceamento, e que um poder deve checar o outro, por assim dizer, num primeiro momento, não haveria tanto problema em se dizer que o presidente da república pudesse, na condição de chefe supremo da nação, indultar, ou, em sentido leigo e amplo, perdoar a pena de algum condenado. Então, ficou a critério dele, a Constituição Federal de 88 permite isso, é um poder colocado pela Constituição Federal, e, diga-se de passagem, não é uma novidade em termos jurídicos no Brasil, é previsto desde 1891, então, desde a nossa república. E isso tem uma lógica, porque a nossa primeira constituição copiou a americana, essa Constituição de Rui Barbosa, quando nós chamamos República dos Estados Unidos do Brasil, então, é óbvio que nós também copiaríamos esse instituto. Então, é dentro da tradição do direito brasileiro. Recentemente, tivemos uma discussão do indulto humanitário, que é um pouco diferente desse que está sendo discutido, que foi concedido ao Alberto Fujimori, que aí a pessoa está em situação de doença, em situação de penúria, o que se tem tratado recentemente com relação ao indulto, e ele agora é chamado também de indulto natalino, desde a época do Itamar, o Itamar mudou isso para o Natal, em razão também da falência do sistema carcerário, há doutrinadores que discutem que o indulto, ele vem sendo concedido coletivamente, é preciso que se diga, é uma norma geral, é um decreto que o presidente expede, de forma coletiva, para dar uma desafogada do sistema carcerário, em torno de 5 mil pessoas, aproximadamente, acabam sendo beneficiadas. Quer dizer, o indulto vem sendo concedido, sistematicamente, num pequeno recorte, desde 1988. Em sua maioria, para pessoas humildes, pobres. Sim, sem dúvida. Este, particularmente, de 2017, criou o Celeuma, porque nitidamente foi dirigido para, ou seria dirigido para pessoas condenadas, ou que seriam condenadas, dentro dos processos envoltos da Lava Jato. Pessoas envolvidas com corrupção, que já haviam sido condenadas pela corrupção. Sobretudo, a questão específica de benefício da multa, que estava ligado, em alguns casos, reconhecidamente públicos e especiais, envolvendo milhões de reais, objeto da delação, e que seriam, aspas, perdoados, fecha aspas? Exato. Não é da tradição do indulto envolver a questão de multa. É cumprimento de pena privativa de liberdade. E um cumprimento significativo. De modo que, pelo menos, uma parte dessa privação, ela tenha sido paga, entre aspas, à sociedade. Indultar, né, ou, entre aspas, perdoar, é um ato, também, entre aspas, aqui, de misericórdia. Uma misericórdia estatal. Fazendo um paralelo, um exemplo, para que a população tenha um entendimento, nós que acompanhamos aí, eu, pelo menos, acompanho, gosto bastante de filmes, de séries, nós vamos identificar com uma certa facilidade. Nas séries policiais, a pessoa, não é o caso do Brasil, que é proibido, mas, quando a pessoa é condenada à morte nos Estados americanos, pode-se reparar, né, antes de cumprir a pena, o que é feito? Liga-se para o governador, para perguntar se ele vai, o quê? Perdoar o condenado. Se ele perdoar a pena, ele está livre. Se não, é cumprida a execução. Aquilo é um indulto, só que individual. No Brasil, o indulto individual recebe o nome de graça. É difícil ver a graça, mas também é um resquício da época monárquica. É difícil ver a graça e ver graça na forma como o presidente Michel Temer aplicou. Sem dúvida. O que nós temos que entender e fazer a diferença é que o indulto, pelo menos até 2016, ele tem uma natureza de política criminal. A política criminal, ela envolve essa situação do superlotamento do presídio, da necessidade de você efetivamente acreditar na ressocialização da pessoa que está encarcerada, e não de política partidária. A impressão que passa é que, neste decreto em específico, o indulto, naquela parte em que, compuscado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi redigido com natureza político-partidária, o que não seria originariamente a finalidade do indulto. Mas, veja, é uma atividade discricionária do presidente da República e é de difícil sindicância pelo judiciário. Não é impossível, mas é de difícil sindicância. Obrigado ao professor Cláudio José Amaral Bahia por conversar conosco aqui no Espaço Aberto em multiplataforma. Eu que agradeço. Até o nosso próximo Espaço Aberto. Você encontra este programa disponível nas nossas páginas na internet, inclusive no YouTube. Acesse o nosso site www.mesmerism.info